Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sentei aqui um pouquinho agora, em frente à Gucci, porque, né? Queremos atrair para desejar uma excelente tarde para vocês, um excelente dia debaixo da proteção de Deus. Já fui na Renner, aqui do Village Mall, e gravei muito conteúdo legal para vocês. Então, fiquem de olho aí, porque em breve, muitas e muitas novidades para vocês. Beijos, gente! Tchau, tchau! Estou passando aqui na área infantil, gente. Não pude deixar de ver esse lindo casaco. Olha que coisa mais linda. 11 e 12 anos. Fica sem preço. Deixa eu ver se tem algum aqui com preço. Bom, tem essa opção aqui também de blusa. Olha, gente! E tem o short. Olha isso, coisa mais linda. Olha esse aqui também. Eu tenho um clarinho bem parecido. Tem o cardigan e uma blusinha por baixo. R$159,00. Linda essa calça também. Amei. R$159,00. Ai, gente! Olha isso! Eu não aguento. Linda! E eu vou começar falando desse vestido aqui, que eu achei lindo, com a estanca no preto e no off. É um vestido muito elegante. Tem o detalhe da alça mais grossa. Dá até para usar como uma lingerie. Tem elástico na parte de trás, o que deixa o vestido muito confortável. E ele tem um leve movimento na parte de baixo, mas não é muito. Fica na medida. Decidi colocar essa sandália aqui, que é uma sandália preta, bem minimalista, do jeito que vocês sabem que eu gosto. Combina com tudo. E a bolsa escolhida foi essa aqui. Uma bolsa lindíssima, que tem esses detalhes aqui com as taxas. Eu achei que ela funcionou aqui muito bem com esse look. E aí, o que vocês acharam? Usariam? Mais um look incrivelmente lindo para vocês. Primeiro, vou começar falando dessa blusa. Com esse detalhe aqui, com amarração. Tem esse de botões encapados. Olhem o detalhe que tem no punho. Que lindo! É uma blusa muito, muito bonita. Vestiu super bem. E aí, eu coloquei com essa calça, que tem esse botão dourado. Essa calça aqui, gente, já teve de várias cores. Sempre ela tem muita saída, porque é uma calça muito versátil. E aí, eu decidi colocar essa sandália branca, que tem detalhes com taxas. Eu tenho uma dela. Eu peguei uma para mim, porque eu achei muito, muito confortável. E a bolsa escolhida foi essa aqui. Uma bolsa que tem um detalhe muito lindo aqui, com metal prata. Que tem a alça maior também, que você consegue levar na lateral. E aí, gente? Usariam esse look? E agora, um look com essa blusa aqui, que eu simplesmente amei. Ela tem o detalhe da golinha alta. Tem esse decote aqui, que eu acho que valoriza muito. Na parte de trás, tem essa amarração. Que se você quiser, você pode também deixar um laço aqui na parte da frente. A calça, ela é muito bonita, só que ela é um pouquinho transparente. A blusa mesmo, ela tá marcando aqui, ó. Mas aí, eu deixei até pra vocês verem. Eu puxo a parte da blusa pra essa área do pós. Que aí dá uma camuflada, tá vendo? Você tem que usar com uma lingerie da cor da sua pele. Pra não ficar aparecendo aí mais do que a gente deseja. Coloquei a sandália nude, com detalhe com taxas e salto bloco. Muito confortável. A parte aqui de trás pra vocês. Um look muito, muito lindo. Com essa bolsa aqui também, que é linda. Tem a alça maior, que você consegue levar na lateral. E aí, gente? Gostaram desse look? Um look que eu achei lindo demais. Bem dia a dia, assim. Mais arrumado também, do jeito que a gente ama. E olhem só o detalhe, gente. Dessa blusa aqui, tipo, ó. Essa aqui é P, mas ela ficou bem soltinha pra mim. Podia, acho que ser PP. Que também ia funcionar. Eu até puxei um pouquinho. Porque assim, ó. Ela ia ficar tapando o detalhe do botão, que é tão bonito. Aí eu coloquei só um pouquinho, assim, pra dentro. Pra funcionar melhor. A blusa é lindíssima, com essa manga aqui, maravilhosa. Com esse detalhe do laço, que super agregou. E a bermuda é perfeita também. Tem dois botões dourados. Tem bolso também, o que amamos. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. A blusa tem uma narração aqui. Que eu achei lindíssima. E aí coloquei com essa sandália aqui. Está muito perfeita. Perfeita, toda de brilho. Eu vou levá-la pra mim, porque eu amei demais. Coloquei essa bolsa, que é lindíssima. Tem o detalhe das taxas. Gostei muito, Mara, pra usar com esse look. E aí, vocês gostaram? E aí, gente? Eu tenho mais um look aqui pra vocês. A jaqueta é maravilhosa. Já sei que eu vou levar essa aqui também. Olha só o detalhe, gente. Eu nunca vi uma jaqueta, gente, tão incrível. Com os botões dourados. Tem esse detalhe aqui com franjas. Tem aqui também esse botão. Vou tirar aqui a jaqueta. É um vestido muito fofo. Bem soltinho, daqueles assim, que não traz nenhuma complicação pro dia. É uma cor muito bonita. Tem o detalhe do Woffy. Com uma outra cor um pouco mais escura. Tem o detalhe da manga. Que ela consegue ficar um pouco mais fofinha, assim. E aí, eu coloquei esse tênis. Porque como o vestido tá com essa pegada um pouco mais soltinha. O tênis tem tudo a ver. E a bolsa na lateral. Porque a gente já está com uma pegada mais despojada por conta do tênis. Essa bolsa, gente, maravilhosa. Olhem a alça. Mais linda ainda, né? Achei perfeito aqui esse look também. E aí? Gostaram? Conjunto com o Poir no preto. Muito lindo. Temos o decote V. Que é um decote que ajuda a alongar. Eu sempre comento aqui pra vocês, né? Que esse decote deixa mais pele à mostra. Então, as pessoas têm a impressão que nós estamos um pouco mais alongadas. É uma dica de consultoria que eu sempre gosto de deixar aqui pra vocês. A blusa tem também botões pretos. Tem elástico na cintura. O que deixa muito confortável. E é um Poir que ele é um pouco maior. E ele tem um relevo. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que dá pra ver um pouquinho aí, né? Que esse Poir, ele é altinho. Muito lindo. Muito maravilhoso. Vou mostrar aqui a parte de trás. E agora, mais um look muito elegante aqui pra vocês. Olhem só, gente. Uma saia toda pliçada. Olhem que linda. Ela tem um movimento muito bonito. Ela ficou até um pouquinho soltinha pra mim. E aí eu escolhi essa blusa. Porque ela tem um detalhe com caimento muito lindo na parte da frente. Olhem só, gente. Ela fica com esse caidinho aqui. Traz um efeito muito bonito. Um diferencial pro look, né? E eu amei. Achei lindo demais. A sandália mesma. Que vocês estão vendo aqui em todos os looks. Enfim, gente. Eu amei. Uma camisa incrivelmente linda. Olhem os detalhes. Vou mostrar bem de perto. Ela possui botões encapados. Tem esse detalhe aqui na costura. Tem aqui na manga também. Aqui no punho. Eu achei perfeita com essa calça verde. Vestiu super bem. E aí aqui a parte de trás pra vocês. Achei um look maravilhoso. E aí? Gostaram? Olhem esse vestido aqui, gente. De poá. Que coisa mais linda. Ele tem esse detalhe com o transpasse. Que traz um efeito muito lindo pra essa região aqui. Sem contar que você consegue adaptar da forma que você mais gostar. Eu achei muito lindo. O comprimento ótimo. O transpasse aqui, né? Tem um botão aqui que você pode ajustar de acordo com o que você quer. E tem também aqui um botão. Mas eu nem coloquei. Porque eu apertei bastante aqui pra deixar a cintura marcada. E aí eu gostei dessa forma. A parte de trás pra vocês. Usaria também com a sandália branca, com a sandália preta. Mas eu vim com essa aqui nude. Como vocês podem ver, ela funcionou muito bem também. E aí? Gostaram? E aí, gente? Tem essa blusa aqui com essa calça super novidade. Olha os detalhes que ela tem com brilhos. Eu achei lindo esse detalhe. Ela é uma calça um pouco mais reta. Ficou mais soltinha pra mim, como vocês podem ver. E eu achei que ficou ótima pra usar com essa blusa canelada. Que é uma blusa bem básica. Que combina com tudo. E que também não chama muita atenção. Então, como a calça já tem muitos detalhes. A blusa eu achei que serviu pra dar uma acalmada no look. Digamos assim. E aí, vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Achei que vestiu super bem a parte de trás também. E é um brilho maravilhoso, né? A sandália que eu escolhi foi essa aqui. Que eu até vim com ela. Uma sandália branca que combina com tudo. Eu uso sempre, né? E aí, gente? Gostaram dessa calça? Eu achei o caimento no corpo maravilhoso. E olhem esse vestido, gente. Com uma estampa linda de flores. Super novidade aqui da Rene. Manga longa com detalhe aqui no punho. Com elástico. Tem o decote B, que é um decote que ajuda a alongar. Ajuda bastante. E a amarração aqui na lateral trouxe um toque muito especial. A ponteira tem um coração. São dois corações, né? São duas amarrações. Tem do outro lado também. Essa onalinha branca, que eu uso sempre com tudo. Ele dá uma cinturada bem bonita. E olhem só na parte de trás. Lindo demais, né? Eu amei. E aí? E aí, usariam? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês esse conjunto aqui. Que eu não tinha visto ainda. Acho que é novidade. Acabou de chegar. Ele tem o detalhe da cola aqui na lapela. Bem bonito. Tem o bolso também. E ele é um tecido um pouco mais macio, confortável de usar. Não é muito quente. Ele tem um forro no listrado, que eu achei muito bonito. Deixei a mesma regata branca, que combina com tudo. Vocês podem ver, né? E ficou tão lindo aqui por baixo desse blazer azul. Porque o branco e o azul fica lindo, né? E a calça, gente, muito confortável. Ela tem elástico na parte de trás. Tem essa amarração aqui com ponteira. Essa esfera lindíssima. Tem bolso. A mão, né? Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Vestiu super bem na parte de trás também. Um conjunto até que dá pra trabalhar, né? E além de você usar com uma sandália de salto bloco como essa, dá pra usar com tênis também. Que vai ficar muito lindo. E aí? Gostaram?